O deputado federal Darley de Deus, do PSD, assumiu nesta terça-feira a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer do Rio Grande do Sul. A posse foi conduzida pelo governador Eduardo Leite. O político substitui Francisco Vargas, então titular da pasta. Darley foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2010, sendo reeleito em 2014 e 2018. O político foi goleiro de futebol, sendo um dos destaques do time do Grêmio nas décadas de 1990 e 2000. O principal dentro da Secretaria é a gente trazer um plano estadual do esporte. O que seria o plano estadual do esporte? Diretrizes para o esporte, desde a sua base até o alto rendimento. Diretrizes para os próximos 10 anos, ou seja, não importa se é o Darley o secretário, ou seja lá quem for o secretário, a gente sabe que pode ter mudança sempre, mas que o governador, que o secretário de esporte e que o esporte do Rio Grande do Sul tenha uma diretriz, como é feito também já há muito tempo com a educação, que é o plano nacional, o plano estadual de educação, a gente faça um plano com diretrizes para o esporte gaúcho para os próximos 10 anos. E que a gente consiga fazer com que, não importa o governo que esteja, com que ele cumpra essas diretrizes em favor do esporte do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.